A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, fim de semana Tenho mais de um fim de semana Durante os dias da semana Não tenho tanto tempo por causa da escola Não crachas outra vez, ok? Nada, não crachou Nada, não crachou É Não A NON A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL W wielde Come to Al's RoboShack and the Tropolins for all your robotic prepare. Al's RoboShack, it's fourtastic! Bem, 3 dias no, ah, ai... Eu estava para fazer 3 dias num vídeo. Isto é mesmo fantástico. Quero dizer, é 3 vídeos num dia. É muito bom, não é amigos? Eu vou fazer um barco, mas você não vai para a Torque Street? Bem, eu espero que você tenha um barco que eu poderia fazer para o barco de coro. E aí eu vou fazer um barco de coro. Bem, obrigado, barco de coro. Um... Um aponto convenientemente aparece. E eu nunca me canso da paisagem deste jogo. Agora, deixando-me só usar isto para uma voação. Também vou ver se comprou aquilo, porque aquela arma é muito boa para controle de multidões, principalmente quando é bichinhos pequenos de matar com um hit. Não é como aqueles de pop e tar, que são uns bolinhas com picos, e a precisar de dois hitos para as matar, são muito irritantes e são muito fortes. Oh que caralho, estou com azar. Não, sai daí, sai de água. Ah, estás toda molhada do rato. Licença, eu estou aqui. Ok, vamos. Não. E isso é um menino. Hoje também é neste planeta, se consegue as armas douradas, por isso é só no challenge mode. É só uma zona, é só uma zona. Sim, é esse challenge mode, que é jogar o jogo pela segunda vez. Mas infelizmente eu não posso fazer isto porque o dia está arriscado, e como se chegam aos créditos, ele encrava. Mas é possível jogar o jogo de início e fim aqui. Mas há um problema no mapa pocketário, que há uma parte em supostamente temos que entrar num barulhado vivo-á por aí. E assim, aquilo não carrega-me na maioria das vezes. Tem que limpar muito bem o risco. Tem que limpar muito bem o risco. Tem que meter-me na reflexão e ele deixa-me entrar uma vez. Depois tem que repetir o processo. e acho que ele terá acontece.. Minhar que nada! Como assim, também. O ruído vai a sete minutos, não faz mal. Às 7h36. Para ser exato. É muito terrível esta maneira de andar contra a corrente. Ai a nostalgia que este jogo me dá a minha infância. Eu gostava também de poder jogar o 2 e o 3 e o Deadlock que é assim que chamam na América. Aqui chamam-se Gladiator. Eu gosto mais do nome Deadlock. Porque lembram-me de um nível de gama 310. Que eu estou a ter uma dificuldade extrema em passar. Olha onde moro, o que é que querem? Escaped transports? Newsflash! Giant Robots attacking! Escaped transports are taking all the rich folks off of this goddard planet. So why have you on one? Socio-economic asterisk. Why is he nothing talking about folks? Working people have to wait for captives brought this thing. Well, got anything worth a lot of folks? I got this thing. Those two weirdos ditching their ships. Got coordinates to a desert planet. An infobot. Magic, we can use that. 500 parafusos. É baratinho. Assumindo que o jogo não crash. Se fosse 500 parafusos para chegar aqui e o jogo não carregar... Ah, está a ver? Mas se fosse 500 parafusos para chegar aqui e o jogo não carregar... Era uma robalheira. Esse cara já é maluco. Tem o lixo de batalha. Esse é o joão de maconha. Um... 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 E já está no espaço, no meio do espaço, em que é que eles estão a pensar. O vídeo já vai em 10 minutos, vamos ver se acaba o meu vídeo. Quero que é que ele fique assim muito longe. Também porque eu não sei quanto amor isto tem. Quero que é que ele fique em problema, mas eu diria que eu nunca vi um vídeo tão preocupado. Vamos lá, tem isto. Quero puxar-me depois que eu também quero ver o vídeo próximo vídeo. Depois disto, eu fico com 4 vídeos no dia. Me adoro coisa da câmera deste telemóvel. E bem... Deixem-me só gravar o jogo. Estão no 527. Eu também estou pobre na outra saída. Eu tenho a melhor arma de jogo, que é o Rhino. É verdade que eu fiz batata para a Tierra. Mas é, eu não vi isso com batata, nem vou ver saber. Deixem-me só chegar aqui para... Assim... Então pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deem like, subscrevam-se. Deixem-me só chegar aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E fui!